A paz do Senhor pessoal, aqui é o Pastor Fábio. Seja bem-vindo ao nosso canal Adevárzea. Agora você irá ouvir uma das palavras que foram ministradas aqui nos nossos cultos presenciais. Convido que esteja presente no próximo culto. Peço também que compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e fique com a palavra. Os cumprimentos com a paz do Senhor. Amém! Atos, os apóstolos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 14, Atos, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 14. Agradeço a Deus pela bondade e onibenevolência de permitir que eu pudesse contribuir nessa escola bíblica sobre a esperança pentecostal. Pela vida do Pastor Presidente, Pastor Fábio Rezende. Obrigado pela confiança, Pastor Jonas. Nos abençoe pelo carinho, pelo convite. Aos demais pastores que aqui estão. Pela primeira vez aqui. Tenho essa singular oportunidade de contribuir nessa escola. Sobre a esperança pentecostal, nós temos aqui uma apostila. Eu não quero me ater muito na apostila, mas eu vou falar todas as coisas necessárias que aqui estão. Então, o assunto é muito amplo e dentro de uma hora, se eu me ater muito somente ao que está escrito e acompanhar contigo, nós não vamos conseguir finalizar. Então, certamente, Deus irá falar conosco e nós iremos compreender muitas coisas sobre a doutrina do fim, sobre a esperança pentecostal. Capítulo 2, versículo de número 14, diz o texto. Mas isso é o que foi predito pelo profeta Joel, e nos últimos dias acontecerá. Diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A festa de Pentecostes, ela está inserida nas sete festas ou solenidades que Deus havia solicitado e ordenado a este povo, no texto de Levítico, capítulo de número 23. Estas sete festas, elas têm apontamentos futuros. Quando eu digo apontamentos futuros, quando essas festas foram ordenadas, no momento da ordenação em que eles comemoravam essas festas, essas festas tinham apontamentos futuros que se cumpriam em Cristo. Mas algumas destas festas, entre as sete, têm apontamentos escatológicos. Exemplo, a Páscoa, todos nós sabemos, e Paulo ratifica essa ideia em 1 Coríntios, capítulo de número 5, a partir do verso 7, que Cristo, Ele é a nossa Páscoa. Ali é o sacrifício de Cristo, Ele é o cordeiro inocente, imolado e sem mácula. Mas nós temos os pãesasmos, que é a santidade, a impecabilidade de Cristo. Mas nós vamos ter as primícias. As primícias apontam para a ressurreição de Cristo. Ele é as primícias. No entanto, que quando Paulo escreve a primeira carta à igreja de Corinto, no capítulo de número 15, a partir do verso 23, Paulo diz, Cada um na sua ordem. A expressão ordem, no grego, é tagma. Essa expressão, ela era usada comumente na Grécia e em Roma, para enfileiramentos de soldados. Paulo, discorrendo acerca da ressurreição, ele diz, Cada um na sua ordem. Primeiro Cristo, as primícias. E depois os que são de Cristo. Quando ele diz que Cristo é as primícias, é porque depois da festa da Páscoa, três dias após, era as primícias. O primeiro feixe de tudo aquilo que a terra produzia, esse primeiro feixe, ele era retirado. Na verdade, o que Paulo está dizendo, é que na ressurreição, Cristo é as primícias. É o primeiro que ressuscitou. Logo, o apóstolo João corrobora essa ideia, de uma outra forma, mas trazendo o mesmo sentido, em Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do verso 18. Este Cristo, ele é o primogênito dentre os mortos. Aquele que tem a chave da morte. O texto não diz que ele tinha, o texto não diz que ele vai ter, na verdade, ele nunca perdeu. A chave sempre esteve em tuas mãos. Mas o que necessariamente significa as primícias, e o primogênito dentre os mortos? Ele é o primeiro que ressuscitou. Alguém poderia levantar as mãos, essa escola bíblica, e contestar, e dizer, claro que não. Houve ressurreições, que antecederam a de Cristo, como a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, como a de Lázaro. Mas estes ressuscitaram, mas morreram novamente. O que Paulo e João estão nos dizendo, é que Cristo é aquele que ressuscitou, para nunca mais morrer. Aí precisamos abrir um parênteses, e compreender aspecto morte, quando entendemos que Cristo é as primícias. Paulo está dizendo, a igreja em Corinto, no capítulo de número 15, usando três vezes a ideia de último. A morte era o último inimigo a ser vencida, a última trombeta a ser tocada, e o último Adão. A palavra morte, entra na Bíblia em Gênesis 2, versículo 16 e 17, quando Deus disser a Adão, no dia em que da árvore do conhecimento, do bem e do mal, você comer, certamente morrerás. Quando Adão, ele come do fruto, ele morre. Ele não morre fisicamente, ele vai morrer espiritualmente, porque fisicamente ele vai morrer com 930 anos. Paulo, quando escreve a igreja de Roma, capítulo 5, versos 12, diz, a morte entrou no mundo, por conta do pecado, porque o pecado entrou no mundo por um homem, logo, a morte passou a todos os homens. A morte é consequência do pecado, tem pecado, entrou no mundo três tipos de morte, espiritual, física e eterna. Quando Adão, ele peca, ele morre espiritualmente. dentro da antropologia, nós não somos uma alma com corpo e espírito. Você também não é um corpo com espírito e alma, você também não é um espírito com alma e corpo. Gênesis 2, 7, a melhor tradução, a Nova Almeida atualizada, e Deus soprou nas narinas do homem, o seu ruach, o seu espírito, e o homem se tornou um ser vivente. Logo, eu sou um ser composto de espírito, alma e corpo. A morte espiritual é quando o nosso espírito se torna nativo, ele morre, e Deus é espírito, e o que liga o homem a Deus é o nosso espírito. A morte espiritual, o espírito humano está morto. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versos 1, diz, nós fomos vivificados, porque estávamos mortos em delitos e pecados. Que morte é essa? Morte espiritual. Apocalipse 3, 1, a igreja de Sardes, escreve, vocês têm nome de que vive, mas estão mortos. Que morte é essa? Morte espiritual. Então nós aprendemos algo. Todos que nascem, nascem mortos espiritualmente. Então não existe aquela ideia de berço evangélico. Aqui em Várzea não tem esse berço para comprar. Se você for em São Paulo, não tem esse berço para comprar. Se você for em Campinas, não tem esse berço para comprar. Ninguém nasce em um berço evangélico. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. E já te adianto, se nessa vida você nascer uma única vez, você morre duas vezes. Mas se você nascer duas vezes, você morre em uma. Talvez Nicodemus não tenha pego também, eu vou explicar melhor. Se nessa vida você nascer uma única vez, você morre duas vezes. Mas se você nascer duas vezes, você morre em uma. Como melhorou, eu vou explicar melhor. Se nessa vida você nascer uma única vez do ventre da sua mãe, um dia você vai morrer fisicamente. e depois vai morrer a segunda vez, que é o dano da segunda morte, a morte eterna no juízo final, Apocalipse 20, versos 11. Nasceu uma, morre duas. Mas se nessa vida você nascer, não no berço evangélico, mas nascer do ventre da sua mãe, uma. E depois nascer da água e do espírito, duas. Você só vai morrer uma fisicamente. Mas ainda que esteja morto, viverá. Como os assembleanos estão aqui, eu tenho uma boa notícia. Tem uma geração que não vai morrer nenhuma. Quando Paulo escreve a igreja de Corinto, dizendo que ele é as primícias, na verdade o que ele está afirmando, é que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos mortos em delitos e pecados. O que Paulo está dizendo nas entrelinhas, se Jesus não ressuscitou, pega a tua apostila, fecha ela, pega a tua Bíblia, fecha, fecha a igreja, vamos embora procurar alguma coisa na vida para fazer. Mas Paulo atesta, como ele ressuscitou, com ele nós também viveremos, para todos sempre. nós temos a Páscoa, que nos remete à morte de Cristo, nós temos os pães asmos, que antecedem as primícias, e as primícias apontam para a ressurreição de Cristo. Quando diz cada um na sua ordem, Cristo, as primícias, nós temos agora aqueles que são de Cristo. e quando isso vai acontecer? Todos aqueles que morreram, justos no Antigo Testamento, iam para um lugar comumente chamado de seio de Abraão. Este termo está inserido em Lucas 16, a partir do verso 19, necessariamente o versículo 23. Aquilo que nós conhecemos como parábola do rico e do Lázaro, eu não tenho tempo para desconstruir a ideia de parábola, mas em Lucas 16, a partir do verso 19. Os justos do Antigo Testamento, iam para um lugar chamado seio de Abraão. Os ímpios, para um lugar que na nossa Bíblia, chama-se de inferno. A palavra inferno, é uma palavra latinizada, usada por Jerônimo, na Vulgata Latina. Mas a expressão é, Rades, Rades, todos os ímpios de todos os tempos, quando morrem, as almas estão no Rades. Os justos do Antigo Testamento, as almas ficavam no seio de Abraão. Até que, Cristo está na cruz, ao seu lado um ladrão, desde as nove da manhã, quase até três da tarde. De repente, Pilatos pega uma placa e coloca sobre Jesus, este é o rei dos judeus. Posso imaginar, o primeiro panfleto evangelístico da história. Quando o ladrão olha para a placa, logo ele pensa, este é o rei dos judeus, então lembra-te de mim, a construção em grego, quando vieres no teu reino. Jesus olha e diz, Lucas 23, 43, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segura, detalhe, era seio de Abraão e paraíso. Se eu só tenho este texto de Lucas 23, 43, logo me leva a pensar, que seio de Abraão e paraíso é o mesmo lugar. Até que, o apóstolo Paulo escrevendo a segunda carta, a igreja de Corinto, capítulo de número 12, ele vai dizer que teve revelações, e ele conhece um homem que no corpo, fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe, foi levado ao terceiro céu, no paraíso. Eu entendo, que o seio de Abraão não está mais lá. hoje, o lugar onde o cristão, quando morre, a sua alma fica, é no paraíso, no terceiro céu. Apocalipse, capítulo 6, versículo 9 e 10, almas que clamam debaixo do altar. Debaixo do altar, logo, terceiro céu, paraíso, é em cima. E tem uma boa notícia para lhe dar. você não vai morrer, e sua alma ficará no Hades. Porque Cristo disse, as portas do Hades, não prevalecerão contra a igreja. Mas tem algo em nós, que não irá nos permitir de ir para o Hades. E eu explico, quando Paulo estava dentro de um contexto greco-romano, Paulo faz uso de algumas coisas em sua volta, para poder nos trazer algo, que pudesse entender naquele tempo, principalmente no século I. Exemplo, quando está preso, ele escreve quatro cartas, uma a Efésios. O soldado que lhe prende, tem um capacete, tem um escudo, tem uma espada, tem um cinto, tem uma coraça. Paulo disse, já sei, nós temos o capacete da salvação, nós temos a coraça da justiça, ele tem uma espada, mas nós temos a palavra de Deus. Ele tem um escudo, mas o nosso escudo é o escudo da fé. Ele tem um cinto, mas o nosso cinto é da verdade. Paulo também usa jogos sísmicos, que aconteciam na Grécia, e no capítulo 9, da primeira carta, à igreja de Corinto, ele fala sobre uma maratona da fé. Ele usa algumas coisas, que estão em sua volta, cultural, para poder ensinar as igrejas. Por que estou dando toda essa volta? Porque Paulo percebeu, que tinha alguns objetos romanos, que tinham um selo. É possível, que na prefeitura, aqui em Várzea, se você encontrar uma mesa, lá na prefeitura, muito antiga, vem a pergunta, o que essa mesa tão antiga faz aqui? Por que não vende? Por que não manda embora? Não pode. Porque ela tem uma placa, ou um selo. É da prefeitura. É patrimônio da prefeitura. Sendo assim, quando colocaram Cristo no sepulcro, os judeus, com medo que os discípulos roubassem o corpo, pediu para Roma tomar conta. Roma rolou uma pedra, e colocou um selo. O selo identificava, propriedade de Roma. Paulo, então teve uma revelação, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versos 13, ele diz, vocês são selados pelo Espírito. Segundo a Coríntios, capítulo 1, versículo 21 e 22, Deus conhece os que são seus, porque eles têm o selo. Quando um cristão morre, a morte não pode levar a sua alma para o Hades, porque ela encontra um selo, e o selo envia uma mensagem, propriedade exclusiva de Jesus. Só que depois das primícias, cinquenta dias depois da Páscoa, é Pentecostes, Shavut, ou até mesmo festa das colheitas. A palavra Pentecostes é uma palavra grega. É neste evento de Pentecostes, uma festa judaica, que a igreja vai ser inaugurada. A igreja é um plano na eternidade, e a igreja foi anunciada pela primeira vez na região de Cesareia de Filipe. Paulo escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 26, ele descreve que a igreja é um mistério, nenhum anjo, nenhum profeta do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, você não vai encontrar nada de igreja. A igreja é um plano na eternidade, mas ela vai ser anunciada pela primeira vez na região de Cesareia de Filipe, quando Jesus está com os discípulos, e ele lança uma primeira pergunta. O que as pessoas dizem que eu sou? Alguém do Colégio Apostólico disse, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é Elias, estão dizendo que o Senhor é João Batista. Então Jesus faz uma segunda interrogativa, e vocês, o que vocês dizem que eu sou? Eu não sei aqui em Várzea, mas em Campinas, antes da pandemia, aos domingos pela manhã, às nove horas, as testemunhas de Jeová, que tem como fundador Charles, Stacey Russell, eles batem na porta de nossas casas, eles vão dizer que Jesus não é Deus, que Ele é uma criatura que foi criada em algum tempo da eternidade e nada mais. Os adventistas do sétimo dia, que tem como fundador Guilherme Miller, vão dizer que o nome honorífico de Jesus é o arcanjo Miguel. Se perguntar para os mórmons, que tem como fundador de Josep Smith, eles vão dizer que Jesus é um polígamo casado com Marta e Maria, em João capítulo de número 2, nas bodas de Caná, e o mesmo irmão de Satanás e filho de Adão. A maior religião que cresce em Hollywood, os budistas de Siddhartha Gautama, vão dizer que Jesus não é Deus. É só um líder que deixou um bom exemplo, a ser seguido de liderança e nada mais. Mas se você perguntar para a maior religião que cresce no planeta, os muçulmanos, eles vão dizer que Jesus não é Deus. É só uma criatura, um profeta, e nunca foi Deus. Mas se nós pudéssemos caminhar há dois mil anos atrás, e encontrasse uma mulher em São Maria sem o cântaro na mão, ela iria dizer, para eles eu não sei, mas para mim ainda é aquele que tem água da vida eterna. Isaías vai dizer, para mim ele é o conselheiro, é o Deus forte, é o Pai da eternidade, a raiz de Davi. João vai dizer para mim, ele é o Redentor que vive. Mateus vai dizer para mim, ele é rei. Marcos vai dizer para mim, ele é servo, mas é maior do que César. Se perguntar para Lucas, vai dizer, ele é o homem perfeito. João vai dizer, ele é o princípio e o fim. O alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Lázaro vai dizer para mim, ele é a ressurreição e a vida. João Batista vai dizer para mim, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Paulo vai dizer para mim, manifestado em carne, justificado em espírito, visto pelos anjos, crido pelo mundo, pregado entre nações, e recebido em glória. Mas se perguntar para os assembleanos, essa noite, há 112 anos, para nós ele ainda é, o que salva, o que cura, o que liberta, batiza, com o Espírito Santo. Cadê os crentes, que vão morar no céu? Eu esqueci que é a escola. A festa judaica de Pentecostes, da colheita, mas são os ceifeiros que vão receber revestimento de poder. A igreja é um plano na eternidade, anunciada em Cesareia de Filipe, mas a igreja é comprada na cruz. Na cruz nasce a igreja, o primeiro Adão adormeceu. Segundo Mateu Henrique, a mulher não foi da cabeça, senão Eva teria domínio sobre. Também não foi dos pés, para que Eva não fosse pisada por Adão, mas foi ao lado, para ser amada por ele. O segundo Adão está na cruz, quando ele adormece. O soldado não rasgou a cabeça, a sua esposa não terá domínio sobre ele, não dos seus pés, porque a sua esposa não será pisada por ele. Mas saiu água e saiu sangue, do sofrimento de Cristo na cruz, nasce a igreja. Paulo entende e diz, eis que vos digo o mistério. Assim como Cristo amou a igreja, assim vós maridos, amai as vossas mulheres. Mas na Almeida Corrigida Fiel, capítulo de número 5, versículo de número 30, palavras de Paulo. Porque esta, a saber, a igreja, grifo meu, é osso dos seus ossos, carne da sua carne. Ela nasce na cruz, mas ela vai ser inaugurada em Pentecostes. Quando Jesus ressuscita, ele fica por um período de 40 dias com os discípulos. E dentro deste período de 40 dias com os discípulos, a mentalidade dos discípulos ainda é o reino. E aqui vai para nós, especialistas, pentecostais, a ideia de reino já, não é nossa. Na verdade, o reino, que foi proposto, quando Jesus trouxe, e os judeus rejeitaram o reino, o reino foi protelado. Existe um reino que é de eternidade a eternidade, isso é espiritual. A igreja é a manifestação desse reino. Mas o reino físico, terreno, com o rei em um trono de Davi, em uma terra de uma aliança incondicional com Abraão, esse reino foi trazido. Mas Israel rejeita. No capítulo de número 21, Cristo, ele expulsou os cabistas do tempo. No capítulo de número 21, ele amaldiçoou uma figueira, porque ele procurou frutos, e só tinha folhas. A figueira retratava a nação de Israel em frutífera. No capítulo 22, ele conta uma parábola de um rei que deu uma festa, e pediu para os servos enviarem os convites. Os que receberam o convite, maltrataram os servos, espancaram os servos, arrumaram desculpas e não foram. Os servos voltaram, e disseram, ó rei, eles não aceitaram o convite, espancaram alguns, maltrataram outros. O rei disse, então vai nas encruzilhadas. Procure os leprosos, as prostitutas. É porque na olaria de Jesus não tem lata de lixo. E estes aceitaram e encheram a mesa. Uma parte está aqui. Aí ele disse, muitos são chamados. Sim, a chamada é para todos. Mas quem são os escolhidos? Quem estendeu a mão da oferta do evangelho e disse, eu quero. os judeus rejeitaram o reino. A igreja é inserida na oliveira. Os ramos originais, eles foram cortados pela incredulidade. E nós, jambuzeiro bravo, oliveira brava, nós somos enxertados. mas não fiquem aí se gloriando. Paulo disse, se ele não poupou os ramos originais, quanto mais nós, oliveira brava, coisa ruim, mas que ele deu um banho de misericórdia. Mas Deus rejeitou Israel de maneira nenhuma. Deus ainda tem um tratar com este povo. E daqui a pouco nós vamos entrar nisso. Então, Pentecostes, quando Jesus está conversando com os discípulos em Atos 1, os discípulos perguntam quando o Senhor vai restaurar todas as coisas. Na verdade, o coração dos discípulos ainda estavam na proposta do Messias, do Rei e do Reino que foi prometido. E esse Reino protelado agora é para o milênio. Aí Jesus, antes de subir a súpita aos céus, Ele deixou uma promessa embasada em uma ordem. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder para ser desminhas testemunhas na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Tinha muitas coisas para dizer sobre isso, mas só vou citar duas que nós podemos aprender. Ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Essa é a marca do pentecostalismo, o revestimento de poder. E essa marca do movimento pentecostal, ela começa através de um fogo que foi aceso em Atos 2. E nenhum cessacionista tem nenhum texto bíblico para apagar essa chama. Na verdade, nós aprendemos uma primeira lição, você só pode receber do alto se você primeiro aprendeu a ficar. mas só pode sair quem do alto recebeu. Eu vou repetir, você só pode sair se do alto recebeu, mas só recebe do alto quem aprendeu a ficar. O mundo é muito imediatista, tem gente que não aguenta ficar, se não aguenta ficar, não pode receber, e se não recebeu, não pode sair. não é escola, mas Deus está falando, ficar onde eu te coloquei, é aí que você vai receber. Para ser diz minhas testemunhas, Judéia, Samaria e nos confins da terra, anote onde você quiser, Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos, vou repetir, Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos, não entendeu, eu explico melhor, o cativeiro babilônico que perdurou 70 anos, segundo a profecia de Jeremias filho de Uquias, um sacerdote da terra de Ananote, na primeira leva foi os nobres, entre eles Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Daniel está onde? Dentro do palácio babilônico, a segunda leva é levada no ano 597 antes de Cristo, 10 mil entre eles Ezequiel, há um cativeiro e Deus não perdeu o controle, e porquê? Ele tem um crente por nome Daniel dentro do palácio, mas tem um crente por nome Ezequiel em Babilônia, fora do palácio, às margens do rio Kebar, ele tem mais quem? Tem Jeremias, aonde? Em Jerusalém, eu explico, como Deus tem pessoas específicas em lugares estratégicos, ele tem o Daniel dentro do palácio, tem o Ezequiel fora do palácio, tem o Jeremias em Jerusalém, tem o Pedro na Judéia, tem o Felipe em Samaria, tem o Paulo dos confins da terra, tem uma menina na casa do Namã, tem o José na casa de Potifar, tem você, aonde ele te colocou, Deus não erra, o plantio, aonde ele te colocou, é aí que Deus vai te usar, mas aquela congregação, Deus não erra, aonde ele te colocou, é aí que Deus vai fazer, o que eu vou dizer aqui não é revelação não, viu? Mas deve ter uns quatro, cinco pensando aqui para o meio, aqui para cima, e quando não é Deus? E quando é o homem que coloca? Os irmãos de José só venderam, os ismaelitas deixaram lá no Egito, venderam por lá o escravo, quem levou para o Egito? Foi Deus ou foi os homens? Foram os homens, só que aí quando José governa Gênesis 50, 20, ele olha para trás e diz, Deus tornou o mal em bem, por causa de um aleluia que eu ouvi aqui atrás de mim, eu vou explicar, quando não é Deus, mas é o homem que te leva, se tu tem o Espírito de Deus, mesmo que os homens errem, Deus não erra, Deus torna o mal em bem, é aí que Deus vai fazer, Jesus ele sobe a súpita aos céus, Atos capítulo 1 versículo 9, 10 e 11, aparece um anjo varões galileus, este mesmo que vocês irão subir, em breve ele voltará, 120 tem tudo em comum, o mesmo sentimento e o mesmo coração estão no cenáculo, eles recebem o revestimento de poder, e aí o Pedro se levanta, quando o Pedro se levanta, ele diz, hoje se cumpre, mas este Pedro é aquele que foi orar com Jesus no Getsemane, e por três vezes Jesus foi ter com Pedro, João e Tiago, eles estavam dormindo, logo, dormiram três vezes, mas quem dorme três vezes na prova, está vulnerável a negar três vezes um sinédrio, só que Jesus tinha dito para Pedro, antes que o galo cante, três vezes tu me nega, mas eu te espero na Galileia, qual a diferença essa de Pedro e de Judas, tem uns adolescentes que assistiram 15 vídeos no Youtube, agora eles acham que o Judas foi decretado a atrair Jesus, já estão namorando o calvinismo, eu tenho uma boa notícia para dar, Judas não foi decretado, não, mas no Antigo Testamento há uma profecia, mas a profecia não produziu ato, mas o ato previsto por Deus de antemão de forma exaustiva, produziu aquela profecia, a diferença de Pedro e de Judas é que quem você procura após a queda no seu ministério define a tua restauração, eu ouvi um aleluia, eu vou repetir, a porta que você bate após a queda define a tua restauração, Judas em Mateus 27 procurou bater na porta dos homens, os sacerdotes com as 30 moedas, vou parafrasear, eles disseram, se vira, e Pedro, diferente do que os pregadores fazem, querendo acabar com o ministério de Pedro, dizendo que ele voltou a pescar, porque ele acabou com o ministério, abandonou o ministério, está pescando, coisa nenhuma, ele foi para o mesmo lugar que há 3 anos antes, ele escutou Jesus dizer, farei de ti pescador de homens, tu vai me negar, mas eu te espero na Galileia, eu te espero na Galileia, dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, se fôssemos nós, cortava o ministério de Pedro e colocava outro, não é irmão? Só que Jesus não desiste de quem nós desistimos, segura o glória, não vai escandalizar, mas Pedro caiu na quinta, Jesus levantou de pastor no domingo, apacenta minhas ovelhas, eu sei que é difícil dar glória, porque nem todo mundo compreende a graça, eu vou explicar melhor, dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, Jesus fez 3 perguntas, dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, na Galileia, Jesus fez 3 perguntas, tu me ama? tu me ama? só enche o pulmão de ar e segura um pouquinho, dormiu 3 vezes, negou 3 vezes, Jesus fez 3 perguntas, porque no mesmo lugar que ele negou, Jesus sabia que o mesmo iria se levantar e iria pregar, revestido de poder e quase 3 mil almas, é porque Jesus não te chamou com base no teu passado, ele te chamou com base naquilo que ele sabe sobre você e nem você sabe, Pedro se levanta e diz, hoje se cumpre o que foi predito pelo profeta Joel, que nos últimos dias, seria derramado o meu Espírito sobre toda a carne, detalhe, a expressão últimos dias, que aparece no Novo Testamento, por exemplo, filhinhos é chegada a última hora, eis que venho sem demora, nos últimos dias, viriam escarnecedores, com o escarnecimento, onde está a promessa da vinda, Paulo diz, os últimos dias, viria apostasia, espíritos malignos, doutrina de demônios, como compreender últimos dias, a expressão últimos dias, desde o derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, já começou os últimos dias, e esses últimos dias, perdura sobre a história, e vai passar pelo período tribulacional, a ideia de últimos dias, tem seu início em Pentecostes, por isso que Pentecostes, além de um cumprimento da profecia de Joel, de um revestimento de poder, que é condições, revestimento de poder, habilitando a fazer a obra, tem um teor escatológico, os últimos dias, começam em Pentecostes, e permita-me, jogar água nessa fogueira que acenderam da escatologia especulativa de nosso tempo, quando ocorre guerra, terremoto, quando ocorre pandemia, aí todo mundo vai atrás de vídeos de homens descompromissados, que buscam, que buscam guerras, que buscam pandemias, que buscam catástrofes, para poder ter visualizações curtidas e se aparecer, e fazem um desserviço dentro da escatologia, escatologia tem que ser bíblica, e não especulativa, o que está no texto, está no texto, se não está no texto, é especulativo, e já vou adiantar para os senhores e senhoras, e isso fica guardado para a Assembleia de Deus, tem alguém falando isso há tempos, a igreja não depende de sinais, isso é uma marca do dispensacionalismo no pré-tribulacionismo, se você precisa de sinais, sinais anulam a iminência, arrebatamento não tem sinais, então para com esse negócio de guerra em Israel, é um sinal, aparecer uma marca de alguma coisa, é um sinal, tem pandemia, é um sinal, a igreja não aguarda sinais, o arrebatamento é iminente, não entendeu? é a qualquer momento, pode ser que a escola bíblica não termine, a trombeta de Deus vai soar a qualquer momento, eu sei de onde surgiu a ideinha de sinal, mas nós não vamos ter tempo, mas guarde isso no seu coração, a igreja não trabalha com sinais, o arrebatamento é iminente, ele ocorre a qualquer momento, todas as profecias que apontam para Israel como sinal não é para a igreja, é para o próprio Israel, e nos últimos dias, esses últimos dias perdura desde Pentecostes, aí tem algo importante no texto, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, este versículo de número 20, ele não se cumpriu, e possa ser que algum intérprete da Bíblia, leitor, que estuda os textos, possam encontrar dificuldade em entender que pode ocorrer uma lacuna entre um versículo um do outro, e isso é comum, exemplo, quando falamos sobre as 70 semanas de Daniel, 69 se cumpriram, a última semana ela não se cumpriu, estamos em um intervalo entre a semana 69 a 70, e é neste ínterim, nesse ato que Deus está tratando com Israel, então as guerras que estão sobre Israel, elas encerram, mas depois voltam, então essa pode ser que não seja a última guerra, terão outras, e isso não é um sinal para a igreja, como disse, o arrebatamento é iminente, e porquê Israel sofre guerras, se ele é o povo de Deus? Alguém poderia contestar e dizer, então Deus tem dois povos, sim, Deus tem um povo eleito, este é a igreja, uma eleição salvífica, mas Israel é um povo eleito, através de uma eleição instrumental, onde através deste povo Deus se manifestou ao mundo, através deste povo a salvação veio ao mundo, Jesus veio dos judeus, na verdade o que nós precisamos compreender é que quando Jesus ele está em Mateus 23 trazendo uma série de aes sobre os fariseus e escribas, sacerdotes e anciãos, dizendo que eram sepulcros caiados, hipócritas, no final Jesus derrama o seu coração novamente sobre o povo que lhe ama e ele diz, como uma galinha, eu quis juntar os meus pintinhos, mas vocês não quiseram, e chegará o dia em que a casa de vós ficará deserta, mas chegará o dia em que vocês irão clamar, Osana, bendito que vem no nome do Senhor, quando a casa ficou deserta, no ano 70 da era cristã, no ano 70 da era cristã é quando Tito destruiu Jerusalém, segundo Flávio José Tácito, historiadores daquele tempo, um milhão e cem mil judeus morreram, houve a diáspora, mas a frente, através de Adriano imperador, no ano 135, mudaram o nome de Jerusalém para Aélia Capitolina, sendo assim, ali os bizantinos, os mamelucos, os cruzados, os otomanos, passaram a tomar conta daquela região, e por fim a Grã-Bretânia, até que no ano de 1897, um austro-húngaro por nome Theodor Hells, convoca o movimento sionista, 50 anos depois de pleitear a causa na ONU, no ano de 1948, 14 de maio, David Ben Gurion assume o púlpito de madeira, e anuncia Israel de volta a ser nação, o que ocorre? Isaías 66 versos 8, poderia nascer uma nação em um só dia, poderia nascer uma nação de uma só vez, mas Sião está de parto e já deu luz aos seus filhos, eles voltaram como nação, estão retornando para sua terra, mas no final do período tribulacional, é quando haverá a maior guerra contra este povo, e daqui a pouco nós iremos chegar lá, falando sobre este hiato, que existe na Bíblia em alguns textos, nós temos por exemplo Zacarias, nós temos por exemplo Zacarias capítulo 9 versos 9, no versículo 9, Jesus entrou montado em um jumentinho, se cumpriu, ele entrou em Jerusalém, mas o versículo de número 10 não se cumpriu, Isaías 61 versículo 1 e 2, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu, isso se cumpriu em Lucas 4 quando entrou na sinagoga, abriu o rolo do livro do profeta Isaías, mas o versículo de número 3, 4 a seguir ainda não se cumpriu, ou seja, o que aconteceu em Pentecostes, a profecia predita por Joel, no capítulo 2, versículo de número 28, do versículo de número 29 a seguir, e uma parte ainda do 28, é prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça, e tudo que está inserido neste texto, no versículo de número 20 de Atos 2, após o arrebatamento da igreja, de forma iminente, a qualquer momento ocorrerá o rapto, que no grego é o harpazo, e o que é o harpazo, ocorre o harpazo, depois o apânteses, primeiro o rapto da igreja, e depois o encontro dela com Cristo, como isso acontecerá, em um momento, em um momento, um átomo, indivisível, sete milésimos de um segundo, incalculavelmente, a trombeta de Deus vai soar, e todos aqueles mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro, e aí Paulo continua, e depois nós, e depois nós, e depois nós, e nossos irmãos e irmãs que morreram na boca de feras no coliseu, que morreram no decorrer da história queimados pela inquisição, que perderam a cabeça por pregar as escrituras, nossos irmãos que morreram no Titanic e se perderam no oceano Atlântico, nossas irmãs e irmãos que morreram no Covid, quando a trombeta de Deus soar, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, encontraremos com eles nas nuvens, abram parentes, a palavra nuvens não é essa poluída do estado de São Paulo, a expressão grega Néphile é a mesma nuvem que acompanhava o povo no deserto, quando a trombeta de Deus soar, os mortos em Cristo, os vivos em Cristo, nós teremos um encontro nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e Paulo afirma, e estaremos para sempre com o Senhor, primeiro a Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 17, ele encerra a ideia do arrebatamento, e no versículo 18, ele traz um consolo para uma igreja que recebeu a palavra em meio às tribulações, se a igreja estiver passando por luta, se a igreja estiver passando por provações, em janeiro nós não precisamos fazer doze dias de oração para doze meses de vitória, se a igreja estiver passando por luta, Paulo disse, consolai-vos uns aos outros, com estas palavras, quais são estas regrinha básica da interpretação de texto, as que estão inseridas no contexto, versículo 13, não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que dormem, Paulo está dizendo, a esperança dos que morreram em Cristo e dos vivos é o arrebatamento, e essa palavra não pode sumir dos nossos púlpitos, porque ela continua sendo consolo para a igreja do Senhor, Paulo diz que aquilo que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade aquilo que é mortal se revestirá de imortalidade então cumprir-se a palavra tragada foi a morte pela vitória, na verdade a igreja subirá com o corpo glorificado, 1 Coríntios capítulo 15 versículo de número 50 carne e sangue não entra no céu, então a senha para estar no céu é ter o corpo glorificado, mas tem algumas posições escatológicas que não são as nossas da Assembleia de Deus que eles entendem que vão ter o corpo glorificado mas é um bate e volta eles sobem e voltam mas corpo glorificado para ficar na terra mas corpo glorificado Paulo está dizendo é para ficar no céu por isso não se turbe o vosso coração crede em Deus e também em mim na casa do meu pai se a casa do pai não for o céu eu não sei mas o que que é a casa do pai tem morada ele diz vou preparar o lugar ficou estranho porque ele vai preparar o lugar mas na casa do pai já tem morada sim a expressão grega para preparar o lugar é preparar o caminho o caminho começou ali na ceia vai até o Getsemane Anás Caifás Sinédrio Pilatos Herodes Pilatos Cruz Sepulcro Terceiro dia ressuscita 40 dias com os discípulos quando sobe a súbita aos céus o caminho está pronto e aí o Tomé perguntou mas aonde é o caminho eu sou o caminho na casa do pai já tem morada mas como compreender essa ideia do arrebatamento com o casamento judaico é simples o menino de 13 anos passava por uma celebração chamada de barro mitzvah barro filho mitzvah mandamento com 13 anos de idade ele decorava 613 preceitos da lei com 13 anos ele decorava 613 preceitos da lei permita-me te constranger você que não decorou dois versículos assistiu 15 vídeos no youtube é teólogo mas o menino com 13 anos de idade decorava 613 preceitos da lei agora ele é filho do mandamento e se ele é filho do mandamento ele pode se casar o menino judeu naquele tempo não tinha adolescência era da fase infantil já paraduta se casava com 15, 16, 17 anos não completava 18 anos sem se casar isso era uma vergonha o que ele fazia ele ia até a casa da pretendente ele levava no bolso uma quantidade de prata ele levava um suco de uva direto da vide e um contrato no bolso ele batia na porta da casa da moça os pais abriam ela fingia que não estava sabendo mas estava esperando ele quando ele entrava ele olhava para os olhos dela e diante dos pais ele dizia quer se casar comigo? se ela dissesse eu quero ele tirava a prata do bolso colocava na mesa e dizia para o pai da moça tá pago o dote tua filha é minha assinava o contrato e dava o suco de uva para ela beber se ela bebesse o suco de uva é porque ela aceitou o casamento e disse sim enquanto ele estava bebendo ele fazia uma declaração de amor na casa do meu pai eu tenho uma morada para te levar detalhe diferente do ocidente o noivado e o casado era a mesma coisa ele virava as costas e não levava ela a menina apaixonada queria correr atrás do rapaz a mãe segurava e dizia filha não é assim em Israel primeiro vou te ensinar como convém a cuidar do marido quando ele voltar ele te leva talvez você não compreendeu mas eu vou explicar melhor ele deixou a eternidade se fez carne e não deixou de ser Deus eis que estou a porta e bato você abriu ele entrou ele olhou para você e disse quer se casar comigo? não, mas não é porque você canta bem prega bem não é porque sua conta bancária está cheia não é por causa do seu carro de estacionamento quando nós estávamos na cachaça na cocaína na prostituição no pecado ele já estava no altar te olhando e dizendo é com ele é com ela é com ele isso é a graça é com ela que eu quero me casar quando ele disse quer se casar comigo e você disse eu quero ele não pagou com prata ele pagou com sangue e disse tu tem o dono tu tem o dono tu tem o dono quando o pastor eu tenho a namorada para te levar se eu sou aquele espregador de voz grossa eu iria dizer só quem casou com Jesus essa noite os casados já estão se manifestando na alegria na dor na doença passe o que passar nós aguardamos ele vir nos buscar para estar com ele na eternidade essa é a bendita esperança Tito 2.13 a esperança pentecostal é essa nós não estamos aguardando o anticristo obrigado nós não estamos aguardando tribulação 1ª Tessalonicenses 1.10 nós como os Tessalonicenses passamos a aguardar a Cristo que nos livra da ira vindoura uma perguntinha as irmãs querem saber como vai ser os vossos corpos ficou uma hora no espelho antes de vir e não quer saber vou dar mais uma chance se não pulo o assunto as irmãs querem saber como vai ser os vossos corpos eu tenho duas pistas Daniel capítulo 12 versos 2 os justos ressuscitarão para a vida eterna e os ímpios para o terror castigo eterno versos 3 os sábios e os entendidos vão ressuscitar como o fulgor das estrelas deu para ter mais ou menos uma ideia? como eu estou ouvindo um aleluia eu vou dar o segundo texto Mateus 13 43 palavras de Jesus abre aspas quem tem juízo ouve o que Jesus disse agora os justos resplandecerão como o sol vai melhorar não vai? igual as estrelas semelhante ao sol se você não pegou eu peguei agora eu entendi porque a nova Jerusalém não precisa de sol e de lua eu vou entrar na proposta aqui de atos mas antes eu tenho um recado para os obreiros as irmãs de departamentos você que faz a obra não estou falando carteirinha de convenção estou falando você que faz a obra Antônio Gilberto disse certa feita que o chamado não é um cargo a ser ocupado o chamado é um dom a ser exercido então o que eu vou dizer agora é para quem exerce independente de carteirinha de cadeira pode ser na escola na faculdade no trabalho não espere recompensas humanas tem também gratidão? tem mas não é porque os homens são ingratos não é só isso ainda que tenha é porque a terra não tem recursos suficientes para quitar essa dívida mas o tribunal de Cristo na eternidade não vai ficar devendo nada para ninguém qual será a minha recompensa? segundo Timóteo capítulo 4 versos 8 desde agora a coroa da justiça está guardada e reservada pelo justo juiz não só a mim mas a todos aqueles que amam a sua vinda Tiago capítulo 1 versos 12 bem-aventurado o varão que suporta vence a tentação e depois de suportar e vencê-la dar-te-ei a coroa da vida 1 Coríntios capítulo 9 versículo 25 e 26 os que estão na maratona da fé e que chegarão na linha de chegada vitoriosos dar-te-ei uma coroa incorruptível 1 Pedro capítulo 5 versículo de número 1 eu Pedro presbítero depois rebaixaram o presbítero na história da igreja não foi a assembleia não foi na história da igreja outro dia eu explico aí no versículo de número 1 ao 3 eu Pedro presbítero e para aqueles que cuidam do rebanho não por torpe ganância voluntariamente não tendo domínio e soberança versículo 4 dar-te-ei a coroa de glória 2 Timóteo 4,8 coroa da justiça Tiago 1,12 coroa da justiça 1 Coríntios capítulo 9 versículo 25 e 26 coroa incorruptível 1 Pedro capítulo 5 versos 4 coroa de glória o que eu faço então agora para receber Apocalipse 2,10 ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida só para quem tem coroa agora Apocalipse 3,11 guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa ah, como vocês estão mais animados Apocalipse 22,12 eis que venho sem demora e comigo está o meu galardão então não fica reivindicando nada do pastor do ministério o tribunal de Cristo não vai ficar devendo nada para ninguém a expressão usada no texto de dia do Senhor essa expressão dia do Senhor é uma expressão veterotestamentária Joel capítulo 2 versículo de número 1 usa essa expressão Sofonias capítulo de número 1 versículo de número 14 usa essa expressão dores de parto e eu escuto muito de assembleano em uma leitura de Mateus 24 influenciados claro pela Bíblia de Schofield um dispensacionalismo clássico vão dizer que nós estamos vivendo o princípio de dores mas uma pequena atenção em Jeremias capítulo 30 versículo 5 e depois versículo de número 7 a ideia de angústia de Jacó tem a ver angústia de Jacó tem a ver com dores de parto a expressão angústia de Sará em hebraico é a mesma expressão de Daniel capítulo 12 versículo 1 que está apontando uma angústia que virá em um período tribulacional conheço alguns irmãos que me fazem se sentir emocionado eu quase choro quando encontro com eles eles dizem assim eles quase me convencem mas a igreja sempre passou por tribulações sempre sofreu olha o coliseu não é justo essa geração tem que passar também não dá pena a vontade de até passar só que Jesus em Mateus 24 21 disse que essa angústia que virá uma desolação e Jesus usa a expressão aflição que virá desde o princípio nunca houve outra igual somos tristes porque no decorrer da história perdemos muitos irmãos por conta de perseguições e tribulações mas essa que virá Jesus disse não tem nada igual desde o princípio e não haverá é um período único na história este período é chamado de dores de parto pelo apóstolo Paulo quando escreve a igreja de Tessalônica na primeira carta capítulo de número 5 e Paulo vai usar também o dia do Senhor ele vai dizer sobre as dores de parto e depois Paulo vai dizer que o dia do Senhor virá como um ladrão que dia é esse que virá como um ladrão que vai pegar de forma repentina aqueles que estão em trevas aí Paulo para e diz mas vocês que estão na luz não serão pegos de surpresa logo o dia do Senhor é o período tribulacional e este período tribulacional que é o dia do Senhor vem como um ladrão e Paulo diz vai pegar de surpresa de forma repentina aqueles que andam em trevas e Paulo diz mas não fiquem preocupados porque vocês que estão na luz versículo 9 não foram destinados para a ira o dia do Senhor inicia com a abertura dos selos o primeiro selo é um cavalo branco uma falsa paz oriunda do anticristo chamada da besta que sobe do mar esse anticristo dentro de uma tríade satânica a sede do seu governo do antigo império romano revivido dentro do período tribulacional na Europa surge a sede do governo do anticristo este homem vai receber poder de satanás que é a antiga serpente e o dragão e vai ter um aliado que é o falso profeta que é a besta que sobe da terra que é uma falsa religião dentro do período tribulacional vem depois um segundo selo que é um cavalo vermelho trazendo guerra depois um cavalo preto trazendo fome e um cavalo amarelo trazendo morte e doença apocalipse do capítulo de número 4 até o capítulo de número 18 necessariamente do 6 ao 18 é a tribulação então qualquer pessoa que dizer que nós já estamos vivendo algum capítulo de apocalipse do 6 ao 22 não é verdade eles devem ter um pensamento idealista preterista ou historicista nós temos um pensamento futurista apocalipse 1 19 João escreve as coisas que vistes Cristo glorificado as coisas que são sete igrejas da Ásia Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira Sardes, Filadélfia e Laodiceia capítulo 4 e 5 é atemporal do 6 ao 18 ou do 6 ao 22 as coisas que brevemente vão acontecer após o arrebatamento se manifesta o anticristo e ele vai assinar um tratado de paz com Israel se você vê Israel em guerra é porque o anticristo ainda não apareceu mas você também não vai ver o anticristo como eu disse o encontro é com Cristo quando o anticristo chegar ele vai trazer um tratado de paz a Israel Israel vai assinar o tratado de paz com o anticristo a tribulação perdura por sete anos até porque a mulher vestida de sol que pisa sobre a lua que foge para o deserto por um período de três anos e meio depois duas testemunhas pregam por três anos e meio profetizando três anos e meio mais três anos e meio sete anos tem tudo a ver com aquilo que Daniel disse sobre a grande tribulação angústia um tempo dois tempos metade de um tempo um tempo um ano dois tempos dois anos metade de um tempo seis meses três anos e meio observe que a tribulação perdura por sete anos três anos e meio há uma falsa paz com Israel na metade da semana não tem mais tempo vai ocorrer que vão construir uma imagem do anticristo e quando construir a imagem do anticristo vão pedir para adorar é aí que cai a máscara do anticristo os cativeiros que Israel participou tanto Judá quanto o reino do norte na Síria em Samaria ou Babilônico por setenta anos em Judá todos foram culminantemente por conta da idolatria quando eles olharem uma imagem do anticristo eles vão dizer espera lá esse não pode ser o Messias a máscara dele vai cair e o que vai ocorrer Israel representado por aquela mulher vestida de sol que pisa sobre a lua vai fugir para o deserto e porque o anticristo vai reunir todas as nações para destruir Israel isso não é novo Herodes já tentou destruir Stanley já tentou destruir Mussolini já tentou destruir Hitler já tentou destruir Ramã já tentou destruir Atalia já tentou destruir sempre vão querer destruir Israel mas como Zacarias disse Israel é uma pedra pesada é um cálice de tontear as nações os que se levantaram contra este povo Babilônia não existe mais hoje é o Iraque os persas hoje é o Irã a Grécia ainda está aí cambaleando até porque Alexandre o Grande reconheceu quem era o Deus os hebreus aquela Roma não existe mais porque caiu no ano 4, 5, 7 da era cristã os que te amaldiçoar eu também amaldiçoarei mas os que te abençoar eu também abençoarei no final da tribulação todas as nações estarão reunidas no vale de Meguido contra a nação de Israel e o que eles vão fazer? orar e aí eles vão lembrar a casa de vós ficará deserta anos 70 mas agora chegará o dia em que vocês irão clamar Osana bendito que vem no nome do Senhor a Israel vai clamar o clamor vai subir quando subir nós igreja vamos estar sentados em uma mesa essa mesa se chama Bodas do Cordeiro quando você olhar para o lado você vai ver Paulo você vai olhar para o outro Mateus Lucas vai ver o pastor Fábio Rezende esse crente aí do teu lado atrás de você aquele lá na galeria os músicos os porteiros e tem alguém também na mesa ele não passou no salão não fez chapinha o cabelo dele é assim mesmo branco como a neve os olhos como chamas de fogo o seu vestido não foi confeccionado em Damasco Magdala em Tiro mas na eternidade os pés dele não é esse sapato brilhante de pregador triunfalista é pés saindo da fornalha reluzente quem é ele o princípio e o fim o alfa e o ômega aquele que era que é e que há de vir para todos sempre ele tem um corpo tem ele veio como homem como homem sim, não deixou de ser Deus como homem ele sentou lá no poço de Jacó e falou assim estou cansado como Deus vinde a mil cansados como homem ele disse para a mulher samaritana tenho sede como Deus quem tem sede vem eu tenho água da vida eterna como homem ele chorou em Betânia por um amigo como Deus sai para fora Lázaro eu sou a ressurreição e a vida como homem ele dormiu na popa do barco e dormindo ele é mais poderoso que Satanás acordado segura como homem ele dorme como Deus quem é este quem é este quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem tem hora que eu esqueço que é escola quando eles clamarem Osana o céu vai abrir não é Netflix nem filme de Hollywood o texto diz que a igreja nas bodas Apocalipse 19 verso 7 está vestida de linho branco e resplandecente aí quando o céu abre ele vem montado em um cavalo branco atrás dele um exército sabe qual é a roupa do exército branco puro e de linho e quando ele vem montado em um cavalo branco vão olhar não tem coroa de espinho uma coroa com muitos diademas Apocalipse 19 a partir do verso 11 o vestido dele sobre a coxa rei dos reis e senhor dos senhores com o sopro da boca ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo que nós chamamos de guiena e quando ele está descendo Satanás é amarrado por mil anos as vestes dele se eu pudesse dar um conselho eu iria dizer ô mestre por que o senhor não vem com aquela de gala que o senhor apareceu no monte da transfiguração ou aquela de linho em Daniel 7 ou aquela de glória em Patmos capítulo de número 1 ou vai saber aquela de jardineiro domingo pela manhã para Maria eu tenho certeza que ele iria dizer não meu filho eu vou vir com aquela tingida de sangue pra que? só pra Israel lembrar que eu sou aquele que foi morto ele é vivo ele é vivo ele é vivo ele vive para todos sempre ele vai destruir as nações ele vai pisar o pé no monte das oliveiras quando ele pisar o pé no monte das oliveiras tudo isso que você leu aqui vai aparecer prodígios em cima do céu sinais embaixo na terra sangue vapor e fumaça o sol vai se converter tudo isso tem a ver com selos trombetas e taças e no final da tribulação ele vem quando ele pisar o pé no monte das oliveiras Israel vai olhar pra cima e deve ser difícil pra aqueles que dizem que a igreja é o novo Israel não deve? deve ser muito difícil ler Zacarias porque se o arrebatamento é nos ares a conversão de Israel é na terra se eu sou pós-tribulacionista eu não sei o que eu iria fazer eu iria alegorizar o texto porque se no arrebatamento no final da tribulação todos sobem arrebatados o encontro com Cristo é nos ares só que Zacarias 14 12 é quando ele pisa o pé no monte das oliveiras e o monte se parte e Israel olha pra cima e Israel está embaixo Israel vai fazer uma pergunta o que são essas marcas em suas mãos e em seus pés? se tem ferida aberta é porque não houve arrependimento de quem feriu mas sabe por que Jesus vai perdoar? porque perdão não depende do caráter do ofensor perdão depende do caráter do ofendido o que são essas marcas em suas mãos e em seus pés? ele vai responder são as marcas que meus irmãos e amigos fizeram dentro da minha própria casa vou reconhecer que um dia os antepassados o trocaram por Barrabás que este é aquele que eles rejeitaram Israel vai se arrepender e vai chorar amargamente como quem chora por aquele que transpassaram vai descer um batismo de súplicas e lágrimas sobre Israel esse batismo de súplicas e lágrimas poderia ter descido antes se eles aceitassem se eles aceitassem a Cristo como rejeitaram na festa deles a igreja os gentios foram inseridos em Pentecostes e os gentios receberam a bênção que era para eles nós somos enxertados nessa Oliveira mas Deus não rejeitou Israel porque virá o libertador de Sião e Romanos 11 e 26 e todo Israel será salvo não serão salvo por etnia ninguém é salvo pela nação de onde você é porque ele é Deus de tribos línguas e nações porque nos céus lá não tem lugar para bonzinho só os céus é lugar para pecadores arrependidos e quando Israel se converter eles vão entrar para dentro de uma terra restaurada por nome milênio a esperança pentecostal é essa a qualquer momento de forma iminente nós não estaremos mais aqui pode ser no caminho de volta para casa pode ser que não dê tempo de você estar aqui amanhã pode ser amanhã pela manhã indo para o trabalho ou no café da manhã quem sabe mas a nossa esperança é essa que a qualquer momento estaremos com Cristo na eternidade Deus abençoe ou é isso? e aí não tem a bela